Primeira, uma das funções do vereador é fiscalização. Estamos aqui numa escola no Jardim Vanessa, onde recentemente ela foi fechada e o abandono é claro, o abandono da prefeitura é claro em relação a essa escola. E, pelo que parece, nenhum vereador atualmente na Câmara Municipal, ou não quiseram se pronunciar, ou não levantou a bandeira para essa escola continuar funcionando. Aqui a gente vê o abandono na parte de recriação e na parte dos vidros também, vocês vão conferir imagens aí do que está acontecendo com essa escola. Um bairro que depende da escola, hoje em dia totalmente abandonado. Então, Limeira, dia 2 de outubro vamos renovar em 100% a Câmara Municipal. Não releja ninguém, ninguém merece continuar lá e manter uma escola dessa, sim, nesse estado. Então, pensa bem, Limeira.